Não acredito que eu tô me filmando com maquiagem É... Que horas são? São dez e meia Ai, eu tenho que me pressar Bom dia, pessoal! Ignorem a bagunça Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie E no vídeo de hoje vocês vão se arrumar comigo Hoje tem meio que uma feirinha de produtos japoneses Assim, de cultura japonesa aqui na minha cidade, Florianópolis O nome dessa feirinha é Hanamatsuri Hanamatsuri é o festival das flores E eu queria me arrumar com vocês, assim Não faz tempo, eu tava falando, faz tempo que eu não fazia um vídeo de maquiagem e tal E como hoje eu precisava me arrumar mesmo Então eu vou me arrumar com vocês Primeiro eu vou passar o meu primer, que é da Natura Essa câmera não foca, então eu não vou nem pintar A primeira ou a segunda vez que eu passei ele Hanam... Eu passei por cima do protetor solar Isso foi um erro Agora eu só uso por baixo do protetor solar Agora eu vou passar o protetor solar Eu tô pensando, se der, se eu conseguir Eu vou mostrar pra vocês a... Eu vou me arrumar com vocês completamente, assim Eu vou mostrar pra vocês a maquiagem Eu vou mostrar pra vocês o look E aí o próximo vídeo Eu espero que seja Um... Um... Vlogzinho, assim Agora eu vou curvar os meus cílios Porque eu não gosto de curvar os meus cílios depois Que eu já comecei a me maquiar Não sei porquê Esses vídeos de se arrume comigo e tal Eu sempre acabo demorando mais pra me arrumar Porque eu tô escrevendo a maquiagem pra vocês Olha só o que eu descobri Esses pincéis, assim, que parecem uma escovinha Gente, isso aqui é genial Eu adorei isso aqui, eu adorei Agora eu vou passar um corretivo Esse corretivo, por algum motivo, ele não funciona Debaixo dos meus olhos Eu coloco ele e ele fica meio azul Pra corretivo eu percebi que a escovinha não funciona tão bem Quanto pra base Porque corretivo é mais grosso, né? Então eu passo com ela e depois eu passo com a esponja Pra melhorar a textura Ai, eu devia ter pego um corretivozinho pra usar de contorno Eu não vou também, hoje, exagerar na maquiagem Porque eu só vou lá e volto Também não tô afim de ver o desfile de cosplay Nem nada disso Eu tenho um inscrito que tava fazendo cosplay Mas eu não sei se ele vai estar hoje no desfile de cosplay Eu devia perguntar pra ele Falando nisso, beijos, Micael Ser um amor No momento que eu terminei de ler Doutor Sono E coloquei no Instagram que eu terminei de ler Doutor Sono Ele veio me pedir pra fazer a resenha Por isso que a resenha saiu tão cedo Porque ele pediu Senão não teria saído tão cedo Então, se vocês gostaram da resenha de Doutor Sono Coloquem nos comentários Obrigado, Micael Você é o irmão Agora eu vou fazer uma coisa Que tem gente que gosta e tem gente que não gosta Eu adoro, eu sou viciada Que é baking Eu coloco pó em tudo E eu deixo o pó agir E eu adoro Agora eu vou fazer um contorninho Bem O que eu quero fazer? Eu quero fazer um arco-íris Pensei, o que eu pensei em fazer? Eu pensei em usar um lilás primeiro E aí ser rosa, laranja E terminar com um azul Então Como sempre Começar com uma cor Neutra Mas como eu não quero ser nem um pouco neutra Eu vou usar uma cor que é A cor da minha pele Só que com um pouquinho de brilho Vou começar então com o roxo Então Agora eu vou usar esse rosa aqui Que é um blush Do rosa Agora amarelo Depois o verde e o azul Tá Depois o amarelo Bem verde Pronto Agora né Agora eu vou Tirar o excesso aqui do pó Que ficou até agora Então então vou fazer o delineado dos meus olhos Deixa eu ficar bom Um batomzinho Na verdade eu ainda vou comer antes disso aí Então eu sei que é só um batomzinho baixo Ficou bom Ficou bom Ficou bom Agora eu vou Terminar de me arrumar E aí eu falo com vocês É assim que eu vou então Ó É uma coisa de vestido aqui Que é super simples Então por isso que a maquiagem Eu achei que seria bem Muito bom assim A ideia de fazer a maquiagem mais simples Porque eu vou assim Simples Eu realmente eu só vou e volto É isso Eu vou daqui a pouco Na verdade antes eu vou comer Mas depois eu já vou Se você gosta desse tipo de conteúdo Me avisa pra eu fazer mais Porque fazia muito tempo Que eu não fazia esse tipo de conteúdo Onde eu me arrumava com vocês Conversava um pouquinho com vocês Sobre o dia O vídeo seguinte Depois desse Ou seja Amanhã Sai o vlog Do dia de hoje Ou seja Eu vou lá no evento E depois eu vou mostrar o que eu comprar no evento Eu ainda não sei o que vai ter realmente pra eu comprar Mas Muito obrigada por assistir esse vídeo E eu vejo vocês no próximo Tchau Tchau